Quer ver aquela música que faz muito tempo que eu não canto? Qual que é mesmo? Esqueci. Me dá o poder de filho. É essa. Segura! Comigo! Comigo na palma da mão, assim, ó. Tchau! Tchau! Hoje eu vou Fechar os meus olhos E entregar Minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Hoje eu vou Fechar os meus olhos E entregar Minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Se eu só penso que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vindo do céu e de um centro de vida Então me faz pequeno pro Senhor Crescer em mim Se quiser levar Tudo que eu tenho Pode levar Eu venho de tuas mãos Mas deixe-me a ver eles no meu coração Porque foi aonde você pôs a mão E me curou E me curou Pelo amor de filho Porque está na hora de eu andar sobre essa paz E não poder de frio Porque está na hora de eu viver a multiplicação E não poder de frio Porque eu necessito da tua cultura E não poder de frio Faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser Aprovado Sei que lindo pode de sorrir Ou de querida Então me faz pequeno E o Senhor crescer Se quiser levar Tudo que eu tenho Pode levar Eu venho de tuas mãos Mas deixe-me a ver eles no meu coração Porque foi aonde você pôs a mão E me curou E me curou Me dá poder de frio Porque está na hora de eu andar sobre essa paz Me dá poder de frio Porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá poder de frio Porque eu necessito da tua cultura Me dá poder de frio Me dá poder de frio Porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá poder de frio Me dá poder de frio Porque eu necessito da tua cura Me dá poder de frio E faz descer sobre mim as virtudes do Altíssimo Quero ouvir vocês comigo assim Levanta sua mão direita pra cima Isso Me dá poder de frio Porque está Me dá poder de frio Porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá poder de frio Porque eu necessito da tua cultura E dá poder de frio E dá poder de frio Faz descer sobre mim as virtudes do Altíssimo Levantando a sua mão direita Diga comigo assim bem forte Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Nesta noite Eu te entrego a minha vida Tudo o que eu tenho E tudo o que eu sou Senhor Jesus Cristo Eu quero paz Eu quero paz Paz na minha vida Paz na minha vida Paz na minha casa Paz na minha família Obrigado Senhor Pela tua presença Na minha vida Na minha casa No meu trabalho Na minha família Eu te louvo Eu te bendigo Eu te agradeço E te peço Nesta noite A sua benção E a sua proteção Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Palmas pra Jesus Feliz